Playstation perdendo exclusividade de Crash. Call of Duty Black Ops 4 confirmado. Novidades do novo mapa de Battlegrounds e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Para quem estava aguardando a continuação de Turn Clances, pode dar uma aleluia. A Ubisoft revelou que Turn Clances The Division 2 está a caminho e terá novidades a serem mostradas na E3 este ano. A informação vem do comunicado da empresa à imprensa, de acordo com o site VG247. Infelizmente, a sequência ainda não tem uma data de lançamento, mas saber que ela irá existir já é um começo. A Daybreak anunciou que H1Z1 agora é gratuito. O game lançou em 2015 e inicialmente era pago, e depois foi dividido em dois títulos, sendo um focado em sobrevivência e outro em Battle Royale. Todos os modos encontram-se agora gratuitos, incluindo o recém-lançado Battle Royale com carros. Liberou meio tarde, mas de graça até injeção na testa, não é mesmo? Rainbow Six Siege já está completando seu segundo aniversário, e segundo os números da Steam, o título alcançou recordes com cerca de 176 mil jogadores ativos na plataforma. Os gráficos mostram um crescimento real e saudável feito nos últimos meses, que em fevereiro registrou 125 mil jogadores simultâneos, o que é perceptível, um acréscimo de 50 mil em apenas um mês. Até o momento não há informações desses dados nos consoles, até porque esses números citados são da própria Steam e não da Ubisoft. Porém, é muito provável que seja feita uma análise em breve e que sejam números bem grandinhos. E que continue crescendo o nosso Rainbow Six. Crash Bandicoot Innocent Trilogy estava sendo um exclusivo que somente os sonistas poderiam desfrutar até agora. A coletânea incrível que traz a trilogia remasterizada agora também chegará ao Xbox One, PC e até mesmo no Nintendo Switch. A própria Activision revelou a novidade, que inclusive já tem até data de lançamento para 10 de julho, tal qual muitos especularam sobre a exclusividade de um ano para o Playstation. Eu ouvi um coro aí de aleluia para a galera que é fã de Crash? O que é isso? Ontem mesmo falamos que James Harden, jogador da NBA, vazou o conteúdo do novo Call of Duty com um boné. E adivinha só, a Activision confirmou de fato. Call of Duty Black Ops 4 de fato será o próximo game da franquia, mas não há nenhum detalhe a mais sobre o game, além de que a empresa fará um evento para revelar mais sobre em 17 de maio. Sendo bem misteriosa, a empresa apenas informou que será uma experiência divisora de águas, sabe-se lá o que raios isso significa. O jeito é esperar até 17 de maio para saber mais novidades do game. Já comentamos que Battlegrounds já está com um novo mapa em desenvolvimento para sair ainda no primeiro semestre deste ano. E agora temos revelações bem intrigantes quanto a isso. Na conta oficial do Twitter, foi postar uma imagem de uma arte conceitual do mapa novinho, que ao que parece já está em um nível bem avançado de rascunho. Ele está nos servidores experimentais do próprio time e, de acordo com a equipe, o espaço é bem menor e trará um ritmo intenso às partidas. E aí, como é que acham que vai ser esse novo mapa? Deixem a sua opinião aí embaixo. Se lembram do cartaz solicitando que deixassem o Zenyatta andar? E olha só, a Blizzard acabou concedendo isso fazendo aquele vídeo bizarro? Então, parece que Zenyatta não foi o bastante. Dessa vez, o cartaz Give Mercy to Guns ou Deem Duas Armas para Mercy foi o que recebeu a atenção e isso daí é o resultado bizarro que você confere. Basicamente, é um Reaper que cura, mas afinal, cadê o cajado? E o mais importante, será que ela vai ser nerfada? Fiquem de olho para mais nerfs do Jeff Kaplan. Enfim, o povo, para mais notícias bizarras do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para todo dia. E para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais!